Som a mulher melancia Tipo cinturinha fina, um bobô GG gigante Som a mulher melancia que rebola a todo instante Tipo cinturinha fina, um bobô GG gigante Som a mulher melancia que rebola a todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Peraí, 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 peraí A velocidade sem Vai, 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 vai Vai, mais uma vez Vai Sou a mulher melancia Tipo cinturinha fina, um bobô GG gigante Sou a mulher melancia e rebola a todo instante Tipo cinturinha fina, um bobô GG gigante Sou a mulher melancia e rebola a todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Peraí, peraí, peraí A velocidade cem. Mais uma vez. Vai. A velocidade cem.